Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma nota do Banco Inter dando prazo para pagar os boletos, a fatura do cartão de crédito. Primeiro banco a dar essa iniciativa para os cartões de crédito. Show de bola! E o Santander dando prazo para clientes MEI, PJ MEI, também dois meses para usar o limite. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Santander se manifestou, está na mídia, está na imprensa. O Santander está dando prazo para seus clientes, categoria MEI, PJ, microempreendedores, para poder usar a sua conta MEI com os limites que tem na conta e você terá dois meses de prazo para pagar o limite da sua conta. Você vai poder usar o limite, pagar as suas contas, seja qual conta for, boleto, água, luz, telefone, qual boleto que for, usando a conta MEI, PJ do Santander, você terá dois meses de prazo para pagar conforme nota do Santander. Então, você que é MEI poderá usar os limites e pagar em até dois meses, caso assim necessite, caso assim queira, está certo? Fantástico essa nota do Santander, porque as pessoas realmente, neste momento da pandemia pelo coronavírus, estamos realmente precisando de prazos para pagar as contas e o Santander inova mais uma vez, dá essa possibilidade para seus clientes PJ MEI, microempreendedores, poder ter esse fôlego de dois meses aí, para passar essa onda, essa pandemia aí do coronavírus, para deixar a pessoa voltar a ter fôlego novamente. E o Banco Inter lança aí para seus clientes, que tem cartões de crédito até R$4.000 de limite, o Banco Inter está dando, então, um prazo de até dois meses para os seus clientes pagarem a sua fatura do cartão de crédito. Eu achei isso fantástico, pois, literalmente, uma nota oficial como essa, só temos do Banco Inter aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Olha o que o Banco Inter deu. Maior prazo de pagamento durante esse período, aumentaremos o prazo para pagamento das faturas de cartão de crédito dos clientes, com limite de até R$4.000. Serão até 60 dias para pagar sem cobrança de juros e outras taxas. Gente, olha que espetacular essa iniciativa do Banco Inter. Vocês imaginam essas pessoas que têm fatura de cartão com R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000, que é a grande maioria, e o Banco Inter está abrindo mão dos juros, geralmente aí de 5%, 6%, que é o refinanciamento do Banco Inter, ele está abrindo mão de 10%, mais juros de atraso que cobraria, então eu estou falando de 14% de juros que o Banco Inter poderia cobrar, ou mais, ele está abrindo mão disso. As pessoas poderão pagar a fatura do cartão de crédito até dois meses, sem pagar taxa de juros, sem pagar taxa nenhuma, até dois meses. O valor máximo de até R$4.000 de limite no cartão de crédito. Eu literalmente estou muito feliz em saber que o Banco Inter foi o primeiro banco a anunciar isso oficialmente, conforme vocês viram no vídeo aqui a nota. Parabéns para o Banco Inter, podia estender um pouquinho mais esse limite para R$5.000, R$6.000, que tem pessoas também que tem esse limite alto e precisa desse fôlego, mas até R$4.000 já é um bom negócio, já é um caminho legal que o Banco Inter trouxe aqui para os seus clientes. Estamos felizes. Eu vejo as pessoas que estão recebendo essa nota do Banco Inter, a fatura, tem pessoas que falam assim, Leandro, eu não estou encontrando a fatura do Banco Inter aqui no meu aplicativo para pagar no mês de março. O meu, infelizmente, aparece que o meu limite é R$10.000. Então, para mim, a fatura de abril já consta para pagar. As pessoas que têm limite de até R$4.000 terão em dois meses para pagar. Então, achei fantástico essa nota do Banco Inter. Uma outra novidade também, para ajudar as pessoas aí, é o Banco BMG. Meu BMG. O BMG também está aumentando o limite das pessoas para ajudar nesse momento da pandemia do coronavírus. Então, eu já falei aqui no nosso grupo do WhatsApp Black Card Luxo, para o pessoal, agora estou falando para todos vocês do nosso canal, inscritos e membros do canal também, que o Banco BMG, meu BMG, está alterando os limites das pessoas. Foi centenas de pessoas que mandaram o e-mail para mim mostrando que tiveram aumento de limite. Eu corri no meu aplicativo, realmente houve alteração do limite. Então, estamos muito felizes também com a iniciativa do Banco Meu BMG. Consegui aí trabalhar o limite com algum período maior para poder passar essa onda aí do coronavírus. Os bancos que estão indo para esse caminho, como foi o Santander, como foi o fantástico Banco Inter, como vem fazendo o Nubank, como vem fazendo o Meu BMG, como o Santander alterando o limite das pessoas em 10%, fantástico essas iniciativas. E os demais bancos, como Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Banco Brasil, deveriam fazer a mesma coisa, dar um prazo maior para seus clientes na fatura do cartão de crédito. O Bradesco é campeão em emissão de cartões de crédito, deveria ser o primeiro banco a se manifestar. E o Bradesco não se manifesta referente a isso. É uma pena. Vocês são clientes do Bradesco? Tem mais uma aí para ver que o Bradesco realmente, ele busca para ele, não busca pelos seus clientes. Então eu vejo assim, quanto mais o Bradesco tem, mais ele quer. Se o Bradesco se manifestasse e falasse que daria um prazo maior para pagar os boletos do cartão de crédito, as pessoas se sentiriam muito mais valorizadas e felizes com o Bradesco. Então fica aí para vocês essa nota, essa informação para o Bradesco. Quem sabe ele se manifeste rápido e dá uma força para a sua equipe, uma força para os seus clientes, daria um fôlego na fatura do cartão de crédito também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.